Hoje é dia 30 de agosto de 2009. A Sanepar está concluindo o coletor de esgotos do Rio Vu. De uma região aqui. Essa cor preta que nós vemos aqui, mostra que esgoto está sendo lançado diretamente nesse riacho, que por sua vez vai para o Barigui. Então o que nós agora devemos esperar da população dessa região é que ela se conecte à rede coletora de esgoto. Porque senão o dinheiro que a Sanepar gastou vai ser desperdiçado ou não vamos ter ainda muito tempo pela frente até ver as águas desse riacho limpo. Então não há mais desculpa a partir da inauguração da rede, que deve acontecer agora, para que isso continue tão violento quanto nós estamos vendo aqui. A diferença de cor é muito grande, o que mostra os efluentes que estão caindo dentro desse afluente aqui do Rio Barigui. Não adianta fazer discurso de meio ambiente, de saneamento, se cada um não fizer a sua parte. Então os moradores da região do novo sistema de coleta de esgotos têm a obrigação de se conectar. É aqui na área de Santa Felicidade, na área das Mercês. Então, gente, povo de Curitiba que se orgulha tanto da sua cidade, nós vamos trabalhar para que essa região de fato venha a ser despoluída. Obrigado. Obrigado.